Talvez seja muito cedo pra me entregar Só sei, amor, que em teus braços quero me encontrar Gosto de você, não vou te deixar Por toda minha vida, meu amor, eu vou te amar Não vou te esquecer, você me faz sonhar Só vou te querer, amor, enquanto eu respirar Tá chovendo paixão com pintos de amor Você caiu do céu, uma estrela te mandou Tá chovendo paixão com pintos de amor Você caiu do céu, uma estrela te mandou Pra mim Gosto de você, não vou te deixar Por toda minha vida, meu amor, eu vou te amar Não vou te esquecer, você me faz sonhar Só vou te querer, amor, enquanto eu respirar Tá chovendo paixão com pintos de amor Você caiu do céu, uma estrela te mandou Pra mim Tá chovendo paixão com pintos de amor Você caiu do céu, uma estrela te mandou Tá chovendo paixão com pintos de amor Você caiu do céu, uma estrela te mandou Pra mim